O vídeo feito por uma das professoras mostra a cobra no pátio da escola e ao redor dela várias galinhas alheias ao perigo. O flagrante foi feito na semana passada na escola municipal Santa Rita de Cássia, no setor Vale das Pombas, em Goiânia. A escola fica na zona rural, cercada por matas e fazendas. Segundo o departamento de zoonoses, se trata de uma jiboia adulta. O animal não é venenoso. A cobra foi capturada e levada para o centro de triagem de animais silvestres. Nós temos treinamento, equipamentos específicos para lidar com esses animais. E a gente fala porque a proximidade de áreas de mata sempre vai surgir esse tipo de animal. Então a gente pede bastante cuidado às pessoas, a gente fala que esses animais, embora alguns sejam perigosos, mas eles têm importância no ecossistema. O seu João Batista mora nessa casa aqui, bem em frente à escola municipal, há 15 anos, né, seu João? Quando o senhor veio para cá, a escolinha já funcionava? Já funcionava, já tem mais de 40 anos já. É uma escola rural. É, escola rural, tem a divisa da fazenda ali. É coisas... é uma... é uma escolinha bem arrumadinha, sabe? E está aparecendo essas cobras aí, deve ser do pasto aí, ali da igreja também. Tem uma... é... uma obra aí, essa estranha, reforma, né, deve que é por isso que estão aparecendo essas cobras. E na casa do senhor, já apareceu? O senhor fica preocupado também? Já apareceu, já apareceu umas três cobrinhas aí. E aí como é que o senhor faz? Uai, eu fico assustado. Teve um dia que eu quase pisei numa... Pisei assim, comecei a pisar assim, a bichinha mexeu, fiquei com medo. E aí